Olá, sou Mauro Henrique Branco, psicólogo, funcionário público do Estado de São Paulo. Estamos aqui nesse 27 de agosto reunidos para promover um evento em agradecimento e parabenização dos profissionais da área de psicologia. Para tanto, nós contamos com o apoio de nosso secretário estadual, Lourival Gomes, com o incentivo de nosso coordenador de reintegração social e cidadania, Mauro Rogério Bittencourt, e a Escola de Administração Penitenciária como parceira. Pretendemos, discutindo o tema psicologia e cidadania, articulando os diálogos, promover um encontro de satisfação e transformação de nossa realidade no sistema e nas áreas em que atuamos. Para tanto, nós convidamos o nosso entrevistado Bruno Henrique Prates de Almeida. Ele é psicólogo, formado pela PUC de Goiás e mestre em psicologia e desenvolvimento humano pela USP. Atua na área de psicologia clínica há mais de 10 anos e também na área educacional, em diferentes frentes de trabalho. Ministra cursos, workshops, palestras e aulas voltadas principalmente a temas ligados ao extenso campo do desenvolvimento humano e educação. Bruno, o que você tem a nos dizer a respeito desse tema? Psicologia e cidadania articulando diálogos. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite à Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. É um prazer para mim estar falando com os nossos colegas, amigos, inclusive você, psicólogos, psicólogas, abordando um tema que é amplo e que, portanto, pode ser explorado, a meu ver, de diversas maneiras. Acredito que articular diálogos hoje em dia tem se tornado um desafio, porque temos hoje em dia uma situação no nosso país onde temos discursos muito polarizados e aí o dialogar acaba sendo algo desafiador. Então, a gente tem, por um lado, alguns discursos bastante extremistas e, portanto, muitas vezes eles provocam ações e atitudes discriminatórias, preconceituosas, nesse grande lema, vamos dizer assim, do bandido bom e bandido morto e coisas desse sentido. E, por outro lado, nós temos aí organizações, nós temos instituições, profissões, enfim, pessoas que defendem os direitos humanos, que defendem aí, vamos dizer, combatem a violação desses direitos fundamentais. Nesse sentido, a gente pode ver que tem uma corda bastante tensa, um puxando para um lado, outro puxando para outro e eu acho que é importante, sim, a psicologia adentrar aí e se posicionar frente a essa situação que a gente vive hoje em dia. Acho que a psicologia tem muito a contribuir, principalmente por algo que, inclusive, compõe o nosso título, que é articular diálogos, para ver se há alguma forma de harmonizar essas tensões para que essa corda não se arrebente, para que esse tecido social não se esgarce tanto. Acho que a gente tem uma responsabilidade ética fundamental que ela precisa ser pautada justamente nesses direitos humanos. Eu acho que a psicologia se insere por esse eixo, porém, eu não acho que a gente precisa estar em um dos polos, ou mesmo nesse polo que é combativo. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, tentar transitar aí e promover justamente o debate, a discussão, para que haja igualdade de direitos, porém, esse reconhecimento das diferenças, das diversidades. Eu acho que a psicologia tem muito muito importante contribuir nesse sentido, mas sempre defendendo e promovendo a profissão pautada nos direitos humanos. Eu acho que existe aí um rigor ético que realmente é importante que a gente tenha isso bastante claro e consciente no exercício da nossa profissão, independente de onde a gente esteja inserido. E também, de certa forma, potencializar a vida, principalmente em espaços de violação. Principalmente em espaços onde existem relações de poder e de dominação, onde, obviamente, esses direitos humanos são violados. E aí eu acho que a psicologia precisa, de alguma forma, contribuir para que os direitos humanos sejam respeitados, enfim, porque são as políticas que mantêm, vamos dizer, a possibilidade de uma vida em sociedade. Acho que, dessa forma, a gente pode pensar a psicologia como uma profissão que tem um viés político. É uma profissão que pensa o ser humano, discute o ser humano, estuda o ser humano, a sua subjetividade, mas faz tudo isso pensando o ser humano inserido na sociedade, no contexto histórico, no contexto cultural. Então, esse viés político é inevitável. Eu acho que, a partir desse prisma e dessa perspectiva, a gente pode entender e tentar ficar cada vez mais conscientes dos efeitos sistêmicos que têm as nossas ações. Se eu trabalho com um indivíduo, eu não estou trabalhando com ele isolado do mundo. Ele traz o mundo dele na individualidade dele. Então, se eu trabalho com ele, eu trabalho com essa pessoa que está inserida numa família, que está inserida numa vizinhança, que está inserida em um contexto muito mais amplo do que algo que é individual, se é que isso existe. Então, seja o trabalho com o individual, seja o trabalho com o coletivo, seja o trabalho dentro de uma instituição, seja o trabalho fora de uma instituição, em todas essas perspectivas, as ações do psicólogo são ações que têm efeitos sistêmicos. E eu acho que a gente precisa pensar o nosso fazer cotidiano tendo consciência disso, de que o nosso trabalho tem uma amplitude muito maior, vamos dizer, as nossas intervenções, sejam elas feitas onde forem. Eu acho que o lugar da psicologia é um lugar que é um lugar de resistência também, é um lugar que combate essas violações e todas essas coisas. Então, na medida em que o profissional questiona procedimentos, questiona leis, problematiza normatizações que muitas vezes enfraquecem, por exemplo, políticas públicas ou mesmo desmontam políticas públicas e podem trazer algum tipo de, vamos dizer, pintar algum quadro de coronelismo e coisas desse tipo, eu acho que aí o lugar da psicologia acaba sendo um lugar que precisa resistir a esse tipo de movimento. E é justamente o nosso título dessa fala traz justamente essa perspectiva, que é lutar a favor da cidadania e articular diálogos, ampliar diálogos, aprimorar diálogos. Então, é um lugar de resistência sim, mas é um lugar de resistência que precisa trazer essa perspectiva de que sim, existem diferenças, mas as diferenças geram tensões, você se, de alguma forma, não se submeter passivamente ao que acontece, ou seja, você se posicionar, gera tensões, porém essas tensões elas podem ser dialogadas. Que eu acho que o que a gente tem visto é um enfraquecimento disso, que é o que eu falo, essas polarizações, assim, onde as coisas não podem ser mais dialogadas. Então, ou você concorda comigo ou você está errado. E o outro lado a mesma coisa. E não se chega a consenso nenhum. A gente vê que vai gerando uma tensão cada vez maior. Eu acho que o psicólogo também precisa, de alguma forma, estar atento às micropolíticas. Então, muitas vezes você trabalha numa instituição, você tem lá o seu espaço profissional onde você exerce o seu ofício. Porém, quando a gente fala de um viés político e a gente fala de um rigor ético, isso vai muito além, a meu ver, daquilo que está simplesmente relacionado ao que você faz profissionalmente. Quer dizer, um posicionamento ético e político, ele tem a ver com quem você é, com como você guia a sua vida, com as coisas que você faz, com as coisas que você escolhe, com as coisas que você fala. Então, nas micropolíticas, eu acho que é interessante quando a gente está nos nossos espaços cotidianos, mesmo nos espaços fora, vamos dizer, do nosso lugar profissional, vamos dizer assim. E nesses espaços cotidianos você vai ver e vai ouvir muita coisa que tem a ver com preconceitos, com discriminações, com coisas que violam esses direitos fundamentais. Hoje, a gente, obviamente, recebe muita coisa por WhatsApp, as redes sociais, e você vê qual é o posicionamento político das pessoas. Eu não estou falando nada partidário, mas qual é a ética que rege a sua vida. Então, as micropolíticas são intervenções que você pode fazer com o seu colega ali do lado, no ambiente mais informal, com o familiar, quando você percebe que, de repente, existem esses discursos que são discriminatórios, preconceituosos, que promovem exclusão, que querem resolver a coisa por meio sempre de uma punição severa. E eu acho que não é convencer a pessoa à força, mas é colocar isso em pauta. Acho que a gente pode fazer isso nessas micropolíticas, sim. Não é simplesmente esperar passivamente pelas políticas públicas, alguém que faça, alguém que decida, mas é simplesmente essa coisa, que não é tão simples assim, mas de se colocar, de se implicar naquilo que tem a ver com a ética da sua profissão, que tem a ver com esse posicionamento político que é profissional, mas é também pessoal. Essas coisas não são separadas. Acho que, na nossa profissão, não tem como você fazer essa separação, seria meramente didática, a meu ver. Então, eu acho que esses aprimoramentos, no sentido de conseguir dialogar, conseguir se comunicar, inclusive de uma forma não violenta, é um desafio enorme, principalmente nesses tempos em que a gente vê que a tensão está muito grande. Então, eu acho que essa é uma boa forma de a gente repensar a nossa atuação, repensar como a gente vai, de repente, reproduzindo discursos, reproduzindo práticas que podem estar, vamos dizer, numa manutenção de uma lógica que produz muito sofrimento, que produz exclusão e que a gente, de repente, não está atento. Então, entrar por esse viés é também entrar num questionamento e numa reflexão crítica, que eu acho que é uma reflexão profunda e bastante particular, porém imprescindível que o profissional, o psicólogo, o psicólogo faça, que é você, de quando em quando, revisitar esse lugar que fez você decidir e escolher a psicologia. Então, o que me motivou e o que ainda me motiva a trabalhar com a psicologia? E dentro do que eu faço na psicologia, o que me motivou, o que me motiva a fazer o que eu faço e como eu faço? Entrar nessa discussão, nesse assunto, é falar de valores. E todo mundo tem os seus valores, esteja a pessoa consciente ou não. Então, é falar dos valores, é a gente justamente começar a repensar o que a gente faz, como a gente faz, porque os valores, de alguma forma, eles guiam as nossas decisões. Eles, de alguma forma, eles direcionam e são convicções que guiam nossa vida, que guiam nossas decisões. E hoje em dia, claro que de um tempo para cá, a gente vem percebendo um questionamento muito grande dos valores, dos valores tradicionais e tudo. E eu acho que, por um lado, isso é até bom. Eu não acho que as coisas precisam ser engessadas de um mesmo jeito o resto da vida. A questão é que começa-se aí um questionamento que pode levar algumas pessoas a, de uma forma criativa, a resgatar valores ou a criar os próprios valores e aí conseguir se redirecionar pessoalmente, profissionalmente na vida, como pode produzir uma espécie de esvaziamento do sentido da vida. E nessa produção de esvaziamento do sentido da vida, a gente entra num lugar que pode ser nocivo e perigoso, onde qualquer coisa vale. Ou eu começo a adotar valores que, de repente, não estão nem muito alinhados com o que eu acredito, porque eu simplesmente me dispersei, me desconectei desse âmbito. É claro que a gente sempre, de alguma forma, herda valores dos nossos pais, de quem cuidou da gente, valores culturais, mas eu acho que vale essa reflexão. Então, sim, quando eu vou prestar um concurso para entrar, por exemplo, no sistema prisional, o que está me motivando a fazer exatamente esse concurso e não outro? A não trabalhar como autônomo, mas a buscar isso? É a estabilidade? É a vontade e, vamos dizer, a coisa genuína de trabalhar com a minoria, com a população que sofre com a violação dos direitos humanos? Porque isso é, a meu ver, de extrema importância. Quanto mais alinhado eu estiver com os meus valores, mais motivado eu me sinto. Eu não estou falando de uma motivação superficial, de acordo todos os dias, que legal, e trabalhar não é isso. Mas é aquilo que tem a ver justamente com a questão ética da profissão e com esse viés político, de como eu vou me posicionar. Se a pessoa percebe que ela está desconectada desses valores, ela não tem clareza disso, eu acho que é muito bom e muito válido, importante e até imprescindível ir buscar isso dentro de si, buscar ajuda para que isso fique claro, porque eu acho que isso tem um impacto direto nas ações, naquilo que você vai fazer lá no seu trabalho, o como você vai fazer lá no seu trabalho. Então, se você, de repente, não está muito bem alinhado com essas questões éticas e políticas e tudo que a gente está falando, corre-se um risco de que o seu trabalho, as suas ações, estejam muito, muito descompassadas com o que realmente o ofício da profissão requer, vamos dizer assim. Então, eu acho que esses questionamentos, eles são válidos, essas reflexões, vamos dizer, críticas ou até assim, autocríticas, elas são válidas, porque eu acho que diante dessa perspectiva que eu estou colocando, o profissional precisa de alguma forma desenvolver, eu vou citar aqui três coisas que eu acho importantes para a gente falar, uma delas é você desenvolver o comprometimento. Você está realmente comprometido com o que você faz. Estar comprometido com o que você faz tem a ver também com estar comprometido com os resultados que você tem nas suas ações. É claro que, em alguns ramos da psicologia, o resultado pode ser uma outra coisa, mas, de alguma forma, esse comprometimento, ele precisa estar muito enraizado no que a gente faz, porque, veja bem, se você está interessado em fazer alguma coisa, você faz quando te convém. Se você está compromissado, não. Você faz aquilo por uma coisa que, a meu ver, é muito mais profunda e mais forte. Então, acho que desenvolver o comprometimento é uma das coisas importantes. Um outro ponto é uma atitude autônoma. Ou seja, você é responsável por buscar melhorias, por buscar aprimoramentos, por buscar formações, por buscar se questionar tecnicamente, se questionar filosoficamente, questão que entra essa coisa dos valores que eu falei, mas um questionamento também que vai para outras perspectivas, porque a pessoa, às vezes, fica esperando passivamente que, por exemplo, a instituição dê as formações que ela precisa, ou ela fala, ah, eu não tenho dinheiro para fazer e tudo. E são realidades mesmo. A gente não está negando que existem aí limitações, como sempre existiu e sempre vai existir, e eu acho que em qualquer profissão. Mas eu acho que, ao entrar nesse questionamento de forma honesta, dificilmente você vai usar desculpas para você justificar o lugar que você está, principalmente se é o lugar que você está e está insatisfeito. Então, eu acho que, dentro disso, vale, inclusive, reivindicar com a instituição que você trabalha, que formações são essas que são importantes. Uma outra coisa, a gente sabe que a internet é um lugar onde você consegue muito material, inclusive materiais de boas fontes, cursos online gratuitos. Tudo isso vai, de alguma forma, se somando nessa atitude autônoma de você se responsabilizar e se comprometer com aquilo que você escolheu fazer ou que você ainda escolhe fazer. Eu acho que os desafios, as limitações, todas as coisas que a gente tem que, de alguma forma, encontrar maneiras diferentes, tudo isso é um desafio. Mas eu acho que é um desafio em qualquer profissão. Então, eu acho que desenvolver comprometimento, uma atitude autônoma. E um terceiro ponto é justamente uma questão do autocuidado. Eu acho que abdicar do autocuidado é extremamente perigoso. A gente precisa, de alguma forma, estar se cuidando. Eu acho que, inclusive, essa busca de melhoria, ela tem a ver com essa perspectiva do autocuidado, que não é só uma questão de saúde, comer bem, não é isso. É você estar realmente atento a o que está se passando com você, como que esse trabalho que você faz impacta na sua história, onde que isso faz sentido, onde que isso mexe com você. Então, essas reflexões, eu acho que elas cabem muito para qualquer profissional, mas eu acho que para o profissional da psicologia, principalmente, é claro, eu sou da área, eu defendo essa perspectiva, mas não só para o psicólogo, para a psicóloga. Eu acho que esses três pontos são três pontos que você pode utilizar para você questionar, por exemplo, como que você está caminhando aí na vida, profissionalmente e pessoalmente. acho que são coisas que valem a pena a gente estar atento. Quando nós falamos em articulação, Bruno, nós da Psicologias procuramos principalmente articular um discurso com o subjetivo ou uma relação com o subjetivo. Na Secretaria de Administração Penitenciária, nós temos diversas áreas de atuação. Nós trabalhamos com o homem preso e com o homem penalizado pelo judiciário e nós damos execução a essa pena. Nós temos regimes fechados, temos regimes semiabertos, temos centrais de penas e medidas alternativas, temos centros de ressocialização, temos centrais de atendimento ao egresso e à família e o psicólogo se mostra presente em todas essas áreas. O hospital de custódia também é uma das atuações dos nossos profissionais de psicologia. Então, essa articulação baseada nesse interesse, nesse compromisso, nessa autonomia, você acredita que é capaz de transformar ou dar continuidade a transformações e construções que já se vêm fazendo ao longo desses 24 anos de Secretaria de Administração Penitenciária e oito anos de Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania? Sim, eu acredito. Eu acho que essa perspectiva que eu estou colocando é justamente para que a gente se implique naquilo que a gente faz. E isso tem a ver com esse caminho de transformação social que a psicologia contribui, tem contribuído e eu acho que vai contribuir cada vez mais, justamente porque se a gente lutar e combater para sair desse lugar de, vamos dizer, muitas vezes de invisibilidade ou de não posicionamento ou de passividade, é justamente estar inserido nesses contextos, nesses tantos recursos que você citou, por exemplo, estar inserido nesses lugares para discutir, para debater, para se posicionar e, na verdade, a psicologia vem fazendo esse caminho. Então, sim, eu acredito que é bastante importante que a gente esteja nessas discussões se posicionando e, sem dúvida, contribuindo. Nós estamos finalizando o nosso primeiro bloco de apresentações, de diálogos e de articulações e daremos sequência após um pequeno intervalo.